temos jogado muito mais treinado mas é um desafio grande para todos nós a integração dos jogadores estrangeiros e sauditas acho que para o futebol saudita e mesmo para a seleção vai ser muito bom vai haver um crescimento grande do futebol no país e fico muito feliz por podermos estar todos a contribuir para que cada vez seja mais forte o futebol é uma paixão o futebol é muito interessante porque o futebol é uma modalidade em que tem fãs de forma transversal em todo o mundo uns países mais do que outros mas é transversal então sente-se muito na Arábia sente-se muito essa paixão os estádios estão com muitos fãs e eles são muito dedicados ao jogo são muito participativos no jogo é aquilo que eu tenho sentido e é aquilo que eu já sabia que era assim a World Cup o campeonato do mundo deu-lhe deu-lhe uma maior visibilidade ainda daquilo que estava daquilo que está acontecendo na Arábia porque teve uma boa prestação teve teve muita gente a assistir aquilo que foram as prestações sauditas e e quando eu cheguei aqui notei isso nos jogos noto muitos fãs muito animados muito interessados no fenómeno e tem todas as condições para ser uma 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 grande família aquela do futebol que aqui na Arábia Saudita porque os fãs os jogadores estão todos muito entusiasmados com o campeonato nós sabemos que nós sabemos que o título é o objetivo de algumas das equipas que disputam o campeonato à semelhança de outros países há equipas que têm mais capacidade para o fazer do que outras mas o futebol muitas vezes há surpresas nós pensamos que é uma equipa e eu venho de um país o Brasil em que isso está a acontecer claramente quando eu vi o Botafogo não era um dos principais candidatos ao título antes pelo contrário havia outros e neste momento está com muitos pontos de avanço em primeiro lugar mas de uma forma mais lógica poderá haver quatro, cinco candidatos ao título na Arábia Saudita e isso tornará um campeonato muito competitivo acho que vai ser um grande campeonato nós temos as nossas pretensões nós claramente assumimos também como um dos candidatos a ganhar o título mas outros colegas treinadores outros que também o vão fazer certamente portanto são vários candidatos para um único lugar e será um campeonato maravilhoso aquilo que vamos ter pela frente nesta época e será um campeonato